Oi gente, tudo bem? Vocês acharam mesmo que o vídeo sobre todo o processo criativo dos projetos de signos e colagens acabou? Estou muito enganado porque segunda-feira pode ter sido o último vídeo do signo de peixes com o processo criativo da ilustração e da colagem mas temos aqui todo o material final que eu fui juntando durante todo o processo e os elementos que sobraram também, que eu vou mostrar um pouco de cada um e o que eu faço com eles depois e toda a minha coleção de elementos pra colagem e acervo que eu ando guardando desde 2014, 2015 mais ou menos, que foi quando eu comecei a fazer colagem e vamos concluir mais ou menos o que eu aprendi tudo com esse processo o que eu aprendi do como que a flexibilidade desse processo criativo pode ajudar o que ela trai, o que a gente aprende, as nossas crenças negativas dentro do processo os nossos bloqueios e tudo mais porque eu acho que é muito importante a gente conversar sobre isso aqui no canal porque não existe esse tipo de conteúdo a parte por trás do processo criativo, o backstage a gente tá sempre muito acostumado a ver só o resultado final de uma ilustração, né, de como ela foi feita tipo, só a parte final, né, ela pronta ali, tipo só isso daqui, né, a gente não sabe qual que foi o processo os sentimentos dentro de um processo criativo, as minhas frustrações os erros e como que eu lidei com esse erro e tudo mais que vocês viram durante essa saga desse projeto dos signos astrológicos que eu fiz aqui no canal se você tá chegando por esse vídeo eu super recomendo que você assista a playlist inteira na sequência bonitinho, na ordem dos signos todos os vídeos bonitinhos pra você entender como é que foi o processo em si porque sim, teve muita frustração teve vontade de largar o projeto no meio teve muita raiva teve... aí teve uma mistura de coisa porque, né, querendo ou não, somos seres humanos então, durante esse tempo que eu fiz o projeto foi final de dezembro e janeiro inteiro e comecinho de fevereiro eu passei por muita coisa tanto emocional por conta da depressão quanto motivos pessoais em casa e outras frustrações então é óbvio que isso vai influenciar bastante no processo criativo e aí eu sempre vejo muita gente falando como lidar com bloqueio criativo tem três vídeos aqui no canal sobre bloqueio criativo é só pesquisar aí pelo canal vou ver se eu deixo aqui embaixo também no box de informações tem também muita relação com procrastinar resistências, crenças negativas frustração, como lidar é sempre assim, né? que o povo tá procurando bastante isso no canal então achei muito válido mostrar isso aqui nesse último vídeo, pelo menos da série pra mostrar tudo o que sobrou desse processo criativo, né? que é óbvio, vai ficar uma bagunça que geralmente algumas coisas eu guardo algumas coisas eu jogo fora e isso vai sim sempre influenciar no processo criativo pra mostrar que nem sempre pode ser uma coisa muito organizada eu como pessoa e como designer eu sou muito, literalmente muito organizada e muito detalhista então é óbvio que dependendo do processo criativo de cada pessoa talvez isso aqui, num projeto que você fizesse também provavelmente não ficaria exatamente igual às vezes poderia ter menos elementos das colagens que não tivessem sobrado e assim vai então cada pessoa se organiza de um jeito cada pessoa passa por um jeito cada pessoa lida com um jeito e assim vai, tá? então não estou cagando regra antes que os haters apareçam ah, mas você tá cagando regra não, amigo, não estou cagando regra estou passando a minha visão o que eu passei o que pode ser feito como pode ser feito tem várias oportunidades são vários jeitos você pode mudar isso e sobreviver, né? a isso então são coisas possíveis de serem como é que se esquece a palavra, né? são obstáculos que você consegue desviar são obstáculos que você consegue superar e tal, né? então não é nada impossível a gente que cria as nossas crenças negativas a gente que cria as nossas próprias noias pra complicar, criar empecilho criar muita resistência procrastinar e não fazer porcaria nenhuma tá bom? então tá, vamos por parte eu já aviso que provavelmente esse vídeo fique longo e mesmo que ele fique longo eu sei que tem muita gente que gosta e eu sei que tem gente que é meio impaciente que às vezes não gosta mas eu super recomendo que você assista isso até o final porque tem muita coisa importante que eu acho que vai esclarecer a ideia da cabeça de muita gente, tá bom? então tá, vamos lá bom, primeira parte eu comecei pela pesquisa olha isso daqui meu Deus, uma bagunça colorida cheia de coisa escrita pois é antes de você criar qualquer projeto o ideal, como sempre é você iniciar suas pesquisas de referência e onde você faz isso? no Pinterest Pinterest é o melhor lugar pra você organizar suas ideias em pastas e agora eles criaram uma atualização aí que você pode fazer subpasta que eu amei mais ainda porque eu sou a louca da organização em pastas, subpastas, subcategorias, etc e isso ajuda demais então eu fui caçando ó, bem mais perto aqui pra vocês verem melhor a zoeira que tá meu raciocínio na primeira pesquisa vai ser sempre essa zona porque é um boom de ideias boom de referências e é ótimo que seja assim porque você vai tirando tudo da cabeça do jeito pelo subconsciente que é mais legal que é mais livre né tem mais liberdade não é pelo consciente uma coisa quadradinha então o que que acontece esse que a gente chama é brainstorm o brainstorm vai ser essa zona mesmo e aí depois você pode passar limpo e arrumando por categorias que isso eu acabei fazendo no Pinterest vocês viram no começo nos primeiros vídeos dessa série dos signos então você depois se você não viu depois você dá uma olhada lá pra entender como é que foi o processo depois que eu fiz isso eu peguei outro isso daqui é uma folha sulfite de rascunho não tem nada interessante isso daqui era rascunho da pós-graduação de um livro que eu tive que ler então o que que eu fiz eu peguei rascunho porque como eu falei já desde o começo do vídeo eu odeio gastar papel então eu vou sempre caçar um papel que ainda dá pra usar pra usar de rascunho é nóis então eu peguei essa folha de papel dobrei no meio pra conseguir colocar todos os elementos das colagens aqui dentro e guardar como livrinho então eu fiz o que? eu fiz 12 desse aqui um pra cada signo e eu fui pegando os elementos das colagens das figuras que eu tenho das minhas referências e fui colocando tudo aqui dentro pra poder me organizar eu sou muito organizada então este é o meu processo criativo se o seu processo criativo é diferente deixa aqui embaixo nos comentários pra gente ir conversando e conhecer novos jeitos de se organizar e de pesquisar e tal e a gente vai se falando aí embaixo porque eu adoro fazer isso depois que eu fiz isso daqui eu vim pras pastas eu fiz uma pasta porque eu sabia exatamente que ia sobrar material de toda essa pesquisa tanto da ilustração final quanto dos rascunhos e outros testes então tá esse aqui é o signo de aquário pra quem viu aí pelo canal essa ilustração não está completa ela tem um outro fragmento aqui que eu fiz atrás da folha porque o meu scanner é um A4 se eu tivesse um scanner A3 eu faria provavelmente a ilustração no A3 mas como não temos temos que ter joguinho de cintura ser flexíveis e criar formas criativas para contornar nossos problemas é daí que a nossa criatividade e a nossa curiosidade entra então por isso que eu sempre falo sejam mais curiosos isso ajuda em muitas coisas da vida então o pessoal pergunta ai Ana cadê a ilustração final mostra nos vídeos você não mostra mimimi gente o meu processo criativo a ilustração final nunca é literalmente final porque nesse caso como é um A4 não coube tudo nela eu tive que fazer em várias partes e aí depois eu escaneio faço o tratamento todo digital e a ilustração final é digital não é é física né é tradicional mas não é física porque eu faço depois várias adaptações e aí a arte final vocês vão ver óbvio na loja da Tuts que eu sempre deixo linkado aqui embaixo como também no thumbnail né na capa do próprio vídeo do youtube então não tem o que reclamar ou você também pode me seguir lá no instagram e seguir que provavelmente você vai ver a ilustração finalizada então não tem o que reclamar e também não tem o que você dificultar a criar empecilhos porque eu tô super facilitando tudo na sua vida então não venha reclamar senhor hater ou qualquer outra pessoa que seja né mas enfim junto dessa pasta olha a zoeira que fica e fica assim bagunçado mesmo porque é o resultado né ó aqui esse daí opa é vegetal com papel de rascunho até próprios papéis de aquarela que eu fiz uns estudos e ainda dá pra usar atrás eu tenho uns espacinhos as próprias colagens e etc as colagens em si eu às vezes não jogo fora se eu quero fazer com ela alguma coisa algum trabalho eu ainda mantenho elas guardadas né então nesse caso eu não sei eu acho que eu ainda vou deixar elas no tempo guardadas porque eu não sei se eu vou usar as próprias colagens tipo prontas só elas mesmo sem ilustrar e vou usar pra alguma estampa pra algum trabalho sei lá pra um vídeo futuro não sei não defini nada né então eu vou manter guardado as vezes o que eu jogo fora porque as vezes eu não gosto tipo sei lá algumas ilustrações por exemplo aqui é o signo de capricórnio e aqui é o signo de peixe eu podia aproveitar a folha de aquarela porque sabemos que folha de aquarela é caro mesmo que seja uma moval que seja 100% celulose pra estudantes então essa daqui eu posso até jogar fora eu posso tentar cortar aqui pelo menos uns espacinhos que eu ainda posso usar pra fazer alguns testes de escolha de cores né paleta de cores e aí eu vou jogar fora não sei porque as vezes eu guardo porque as vezes aparece pessoas interessadas em comprar etc mas como eu não vou usar ela pra nada eu sei que eu vou escanear e fazer arte digital eu não encaro isso como tipo alguém vai comprar muitas vezes fica aí parado em casa eu não uso fica ocupando espaço e né detesto ficar guardando encalhando as coisas então as vezes eu jogo fora e né aí vem a gente ai Ana não consigo rasgar um trabalho meu desapegar gente uma hora ou outra a gente precisa desapegar não é fácil não é mas eu já estou acostumada a fazer isso durante muito tempo dessa coisa de desapegar de não criar tanto um laço afetivo uma hora ou outra a gente vai precisar né então eu já estou acostumada eu rasgo e assim que eu conheço o que eu aprendi na época da escola rasgar papel é melhor porque parece que não estraga as fibras dele é mais fácil pra reciclar então nunca amassem rasguem é a melhor coisa então não sei tem algumas ilustrações que eu posso guardar se alguém quiser comprar que eu acho meio difícil ultimamente que né a original geralmente é mais cara que a print então não sabemos e não sei mesmo uma ilustração que são tipo duas em uma tem gente que não gosta que é a parte de trás lisa e etc mas né sei lá então não sei dependendo se eu vou fazer alguma coisa também mesmo que eu já tenha escaneado já tenha ela guardada então também não sei então né então tipo muitas das colagens dos signos eu guardei isso daqui tá uma zona então isso aqui é o que? de peixes papel vegetal do signo de peixes a colagem do signo de aquário tá sempre com os durequinhos aqui brilhando que vocês viram no processo que eu expliquei no começo do vídeo o signo de capricórnio papel vegetal do capricórnio papel vegetal do sagitário a colagem do sagitário eu gostei bastante da composição dessa ficou uma coisa comprida mas ficou muito harmônica ficou muito gostoso de observar a colagem em si e algumas pessoas que perguntaram deixaram dúvidas no instagram perguntaram Ana, por que essa folha vegetal? porque eu não quero riscar o papel da colagem eu posso usar futuramente então a gente risca num vegetal muito mais simples teria um outro modo de fazer com o próprio vegetal mas ia dar duas vezes mais de trabalho e eu precisava agilizar esse processo da colagem então eu fiz um outro jeito que vocês viram no canal a colagem do signo de escorpião ficou bem legal aí o signo de ares no início eu fiz a primeira colagem que eu detestei e aí eu tive que refazer uma parte e aí eu fiz só os fragmentos aqui que era o principal que eu tinha o colorido e depois o que tá ali do rascunho que eu fiz a montagem pra saber mais ou menos onde tava o corpo e aí né espaços livres a gente usa pras caligrafias isso aqui era um estudo de mancha da época da faculdade do meu TCC e aí né tá livre ainda dá pra fazer ainda umas camadas aqui em cima dá pra usar bastante e sei lá a gente guarda né aí o resultado final do signo de escorpião que muito provavelmente quando a gente escaneia o nosso scanner maravilhoso altera todas as cores a gente tem que fazer todo uma edição no Photoshop com saturação e das cores tipo tá super manchada tá super bonita aqui é bem essa característica da aquarela bastante camadas bem manchada e tal mas se chega no computador ele estraga tudo a gente tem que ficar quebrando a cabeça pra conseguir chegar mais ou menos próximo do que é real o vegetal do signo de escorpião outro vegetal esse aqui é o do signo de libra aí o signo de virgem foi muito legal ele ficou bem expansivo porque começa aqui explode pra lá eu costumo fazer muitas colagens nessa vibe porque isso faz muita parte de mim da minha personalidade tentar ser uma pessoa expressiva expansiva e tal signo de libra eu acho que combinou bastante com o signo de libra cada um teve um assim um nível um level digamos assim de fazer as colagens teve uns que eu tive mais dificuldade porque as vezes eu não me identifico muito com o signo as vezes eu acho que são signos que eu não consigo traduzir muito bem a personalidade por mais que se pesquisa e cria as referências etc o signo de leão também ficou bem engraçado ficou bem raw com esse cabelão volumoso essas coisas meio assim grande então eu gostei bastante papel vegetal a ilustração finalizada que eu não gostei porque as cores aqui ficaram muito próximas que aí eu dei uma alterada no eu não vou deixar pra variar mas essa cor meio quente que remetia ao signo de leão ao signo de fogo ficou assim gostosa mas querendo ou não nunca as vezes dá certo as vezes a gente vai se frustrar as vezes a gente vai gostando do resultado que deu e é normal tá tudo bem se você conseguir dar uma desenhadinha conseguir alterar no photoshop tá ótimo o signo de câncer ficou a coisa mais fofa eu sou canceriana então eu entendo exatamente o signo de câncer então eu consegui reproduzir exatamente pelo menos e tô sempre tentando misturar mulheres gordas magras brancas negras japonesas etc pelo menos eu tentei fazer bastante isso dessa vez outro vegetal na época do meu TCC eu também fiz bastante dessas misturas das mulheres brancas e negras com japonesas orientais e tal só que eu não mexi com a questão do corpo também naquela época não era tão falado isso né e agora quer falar então vamos aproveitar e testar pra conhecer coisas novas papel vegetal que dessa vez eu passei com caneta porque provavelmente eu estava impaciente eu tava puta nesse dia tenho certeza eu conheço quando acontece coisa do tipo lápis aqui no vegetal de novo o signo de touro que eu odiei eu detestei acho que o signo que eu mais odiei foi o signo de touro em relação a composição eu tava tão cansada que eu falei foda-se vai isso mesmo outro papel esse aqui meio que ficou já a própria arte final já mesmo tem outra camada estudo de acamada aqui na Coreia do TCC esse aqui ficou mesmo como arte final a colagem de touro que dei uma boa modificada e as vezes eu gosto bastante da colagem porque dá pra adaptar o desenho em cima do vegetal por isso que eu gosto bastante do vegetal a ilustração que eu modifiquei que eu odiei o signo de ares aquela primeira parte que eu mostrei que eu detestei ficou uma mistura mesmo com as manchas eu não gostei ficou tudo muito duro e chapado mesmo se eu mudasse a pintura não ia fazer muita coisa não tava dinâmico vamos achar aqui a parte final do signo de arte ela tá aqui então olha lá eu odiei eu vi mais ou menos como é que tava a composição como é que a gente olha a gente olha daqui porque tem uma coisa diagonal aí daqui bate aqui a gente olha aqui depois volta pra cá então tava muito confusa depois do nada tem uma tia que surge ali então o que eu alterei foi o que? eu tirei essas duas mantive essa aqui e mantive mais coisas assim aleatórias com mais atitude que é bem o signo de ares né a moto manteve no mesmo local né que vocês viram que eu botei a moto aqui e o ares eu coloquei aqui então é tudo estudo de composição e tal então cada um tem o seu processo tá tudo bem ser mais devagar ser mais rápido então depende também de cada pessoa cada personalidade a colagem nessa vez eu fiz a segunda colagem depois de pronto tal que eu decidi mudar tudo pra poder entender como é que iria ficar a composição que eu alterei tudo que eu já tinha falado aí pra vocês ficou bem bacana né a ares signo esporte atitude etc outra coisa em paciente que eu já tava de fusão cheio com o signo de ares ó o papel vegetal com caneta o ares de novo em outro vegetal com lápis e lápis azul de desenho que eu já estava mais tranquila aqui só de olhar o processo eu sei o que aconteceu por isso que é legal você se conhece muito dentro do seu próprio processo criativo isso que é bacana por isso que eu falo prestem atenção no processo criativo de vocês porque isso é uma forma de autoconhecimento é muito importante a gente tem mania sempre de ficar olhando pro fulaninho pro amiguinho a gente fica se comparando sempre a sociedade tá constantemente incentivando a gente a sempre olhar pra fora e não pra dentro o essencial deveria ser sempre todo mundo a gente a ser incentivado a olhar pra dentro porque nossa sociedade precisa incentivar consumo precisa criar desvalorização precisa criar frustrações pra poder vender porque a gente precisa do de fora e colocar pra dentro essa é a porcaria do capitalismo que engloba muito isso eu aprendi com a vida aprendi muito com terapia aprendi olhando pra dentro de mim entendendo tudo isso e aí eu consegui projetar consegui refletir isso dentro do meu processo criativo consegui entender isso por conta da criatividade o que me ajudou bastante a enxergar o mundo com uma visão diferente por isso que eu falo de novo curiosidade gente se você começar a tentar analisar as coisas por outros ângulos que não são impostos pra você você consegue descobrir muita coisa isso é muito importante então se você nada contra a maré que é uma coisa muito linda mas um monte de gente vai criticar porque a nossa sociedade é assim as pessoas chatas e conservadoras são assim se você nadar contra a maré ai nossa vai falar um monte de coisa mas assim a gente tem que parar de olhar pra fora a gente tem que olhar pra dentro porque todas as nossas respostas estão dentro da gente então inconscientemente a gente desenha pinta faz colagem daquilo que a gente quer daquilo que a gente sente a nossa cabeça a nossa mente tá sempre tentando conversar com a gente então se a gente não para pra ouvir o que a gente tá aqui dentro no fundo da gente falando e pensando a gente nunca vai entender qual seria o nosso propósito na vida entende? então essa coisa do meu TCC porque eu falo toda hora do meu TCC eu sei e um monte de gente que talvez acompanha que esteja cansado ou tem gente que acabou de cair nesse vídeo ou em outros vídeos e tá tipo caramba o que que essa mina só fala o TCC eu falo o meu TCC porque o TCC foi o ponto crucial o ponto inicial que foi quando eu comecei a estudar o meu processo criativo entender porque que eu desenho o que que eu pinto o que eu faço o que que eu quero expressar com ele e etc isso tem muito a ver com semiótica semiótica é o famoso a famosa poética que eu falo aqui no canal tem uma playlist incrível que tem pouquíssima visualização que as pessoas super desvalorizam aqui no canal que é a playlist sobre processo criativo vou deixar aqui em cima e aqui embaixo é super importante isso esclarece muita coisa na cabeça das pessoas e isso dá também pra você um norte pra você seguir e conseguir se entender e analisar o seu próprio processo criativo porque isso te ajuda a parar de ficar olhando pros outros lá fora ficar se comparando ficar criando frustrações resistência procrastinação e outras crenças negativas então eu sempre falo parem de olhar pro fulaninho lá fora parem de se comparar gente respira fundo e olha pro trabalho que você faz a câmera até chacoalha olha aí pro que vocês façam prestem atenção dê ouvidos ao que a sua mente tá tentando conversar com você coisa simples subconsciente tá sempre constantemente querendo conversar com você o subconsciente é o nosso lado lúdico é o nosso lado artístico que muito da sociedade tá sempre tentando controlar o que a gente fala o que a gente pensa como a gente se expressa principalmente o que a gente se expressa então tem outra playlist aqui no canal muito legal que é sobre o livro o caminho do artista que eu ainda preciso terminar de ler que eu fiz alguns livros dos capítulos deles explicando exatamente sobre lado consciente e lado subconsciente eu vou deixar aí em cima e também um livro muito antigo que eu fiz aqui no começo do canal que eu tava no começo da faculdade eu nem tinha cabelo azul que eu explico mais ou menos sobre como a criatividade funciona que também entra a questão do lado do subconsciente e do consciente então lá no comecinho do canal eu vou deixar tudo linkado aí e vocês vão se encontrando gente o mais importante o processo criativo olhar pra dentro de você referência foca em referência sempre pinta isso pro resto da sua vida então tá me empolguei deixa eu ver onde que eu parei tá esse aqui é o signo de vir já mostrei a colagem dele aí aqui era um trabalho da pós-graduação sim era um A3 eu cortei eu me desapeguei a questão de desapego aí que eu falei que a gente precisa botar pra frente se a gente ficar muito preso no passado a gente não vive então adeus pintura signo de câncer outro vegetal outro vegetal outro e o signo de sagitário esse aqui ainda tá meio leve ainda posso usar a parte de trás tá vendo já usei por outras caligrafias etc elemento de signo de sagitário então ainda posso usar esses aqui geralmente eu guardo por questão de né vamos economizar papel e essa zona aqui tava tudo dentro dessa pastinha finíssima que é tudo que um processo criativo aborda então tá eu já vou até separar esse aqui tem espaço pra usar tem algumas colagens que eu posso até desfazer também porque eu não gostei criar outra composição ou sei lá deixar parada aí e aí depende e a colagem como exige muito tempo e tal e tal 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 eu fiquei bastante tempo sem fazer colagem eu só voltei a fazer colagem porque eu tive na pós-graduação que era o tema sobre dadaísmo que tem a ver com o movimento artístico da vanguarda que influencia em tudo que a gente faz então eu tive contato de novo e aí aquela saudade aquela coisa veio eu fiquei meu Deus preciso fazer eu enfiei na cabeça e já era e eu fiz quando eu vi eu já me enfiei nas coisas e já era eu gosto de treinar muito a minha questão dos deadlines dos meus projetos a questão de ser muito determinada porque eu não me conformo quando eu termino eu largo um projeto no final isso me deixa muito mal frustrada lá de novo e são maneiras que eu encontro de lidar com isso então sei lá se você tem algum projeto que quer fazer fácil você pode se frustrar pode tudo bem você é um ser humano não tem problema nenhum e aí dentro do projeto desse processo todo você pode encontrar formas de lidar com isso não adianta nada você abandonar e tipo ah tá bom me livrei e nunca mais vou fazer tá isso daí vai ficar na sua consciência pegando você te incomodando até você não aguentar mais e tipo você não resolveu qual é seu talvez um aspecto um padrão da sua vida que você repita tanto na forma criativa quanto na sua vida em geral e às vezes a gente encontra manias nossas que a gente pode arrumar né de uma forma assim saudável tanto com terapia quanto sem muito do meu processo criativo me ajudou nas atitudes da minha vida o que foi bem bacana eu aprendi muito com isso também e isso me ajudou bastante eu super recomendo que vocês façam viu olha lá é sério viu o que eu tô falando pode parecer uma coisa besta mas faz todo sentido na sua vida e eu falo isso por experiência própria viu as pessoas tem mania de desvalorizar muito né no Brasil principalmente a questão do da criatividade que não é uma profissão etc que não é uma coisa muito é com valor direto na mão né tipo nossa você já ganha milhões não é igual um médico qualquer coisa que é como eles sempre comparam né mas caramba a arte existe pra se expressar a arte existe aí pra colocar muitas coisas em pauta é por isso que lá vou eu mas é por isso que a ditadura queria tirar vender vender não né queimar livros etc porque né eles querem evitar que a gente se expresse que a gente coloque pautas importantíssimas no momento então a arte faz muita diferença na vida do ser humano ajuda o ser humano a se expressar ajuda o ser humano a protestar de forma política ajuda o ser humano a se entender como pessoa ajuda o ser humano a colocar a usar como uma forma de força em momentos difíceis da vida arte tem uma porção uma porrada de coisa que ajuda na vida do ser humano eu falei muito disso no vídeo sobre arte e depressão aqui no canal é só você ver aqui em cima também enfim vamos guardar isso aqui bonitinho e aí eu mostro pra vocês as colagens os elementos que sobraram aqui ainda que sempre sobra que eu guardo dentro do meu acervo das colagens que eu posso usar futuramente quem sabe em um projeto né eu sou bem dessas organizadinha sobre frustração sobre raiva sobre coisas que dão errado no processo o vídeo que aparece acho que era antes do signo de virgem se eu não me engano eu falei muito sobre isso que as vezes eu crio as minhas noias as crenças negativas que se eu vou começar um projeto eu vou começar dele quadradinho vai terminar quadradinho não porque a monotonia me irrita eu não me detesto eu preciso sempre variar isso tudo porque senão o processo criativo não segue adiante e aí eu vou querer estagnar eu vou querer desistir desse projeto todo então se vocês querem entender mais sobre frustração essas coisas esse vídeo também é bem bacana e tá no meio da playlist desse projeto dos signos esse aqui foram alguns dos elementos que olha lá ó desapego esse daí foram alguns dos elementos que sobrou que provavelmente eu vou guardar pra outras referências pra outras futuras colagens quem sabe e esses são os elementos atuais e eu posso depois eu tenho tipo 3, 4 envelopes envelopes cheios bem grosso aqui com um monte de referência tanto coisa impressa quanto guardada e sim você gasta bastante de impressão bastante papel por isso por isso que eu tenho sempre uma pilhazinha de papel pra reciclar ou pra usar de novo aqui na mesa que entra aquela coisa reciclagem que eu falei então tudo isso aqui vem das referências do Pinterest que eu vou juntando dentro das pesquisas eu posso até liberar pra vocês o painel de referências que eu montei lá eu tranquei o meu Instagram o meu Instagram não o meu Pinterest né quando eu tava fazendo a pesquisa de referência das colagens pra ninguém ficar pegando pra ninguém tipo influenciar na minha pesquisa em geral pra não ficar né tirando apagando sei lá porque às vezes tem dessas não sei e aí geralmente quando eu faço algum projeto essas pastas lá no Pinterest eu deixo fechada e aí eu posso abrir elas pra vocês pra vocês analisarem e verem esses esses paisneis dos signos como que eu trabalhei dentro da pesquisa dos elementos que expressasse a personalidade de cada signo e como eu falei em alguns vídeos cada signo eu peguei baseado nas cores das pedras regentes deles né então muito da paleta de cor foi estudada assim esses são os elementos que sobrou aqui por exemplo tem algumas referências cortadas ainda de trabalhos antigos umas coisas bem aleatórias tem ilustração de amiga também tipo esse aqui é da Brenda tem muito coisa de revista de moda porque né eu me formei em moda então eu tinha muita revista de moda então as referências femininas né pelo menos considerado pela sociedade tem muito daí guardar isso é um saco porque fica tudo fragmentado tem mais aqui gatinhas e outras coisas roupas etc às vezes eu ainda guardo algumas revistas e eu vou guardando eu sou digamos assim vai acumuladora que eu sei que eu vou usar pra alguma coisa dentro do processo criativo muita gente fala eu não tenho medo de comprar revista pra gastar e vou ter que cortar gente vai em sebo é super baratinho e aí você encontra umas coisas antigas muito incríveis que pode te ajudar dentro do processo criativo dessas pesquisas colagens e etc no meu caso como eu trabalho com colagem criando uma composição nova depois eu desenho por cima criando assim uma ilustração nova uma composição nova de acordo com a minha professora que me ensinou isso na sala ilustrada a Catarina Gurchiquem tem um vídeo sobre isso sobre lá o vlog e tal ela falou que não tem muito a ver com direitos autorais que não não entra muito pra isso e tal então de boas tem também alguns sites que tem imagens né livres pra direito autoral se quiser usar também inclusive no grupo de arte de arte das minas se não me engano foi muito tratado sobre isso tem um arquivo lá na época que uma colega também fazia colagem tava pesquisando na época e ela tem esses arquivos lá no grupo então se você for mulher artista você consegue entrar nesse grupo chama artes das minas então tem bastante referência legal lá e tem muita pasta aqui né muito envelope que tá tudo separado tem coisa impressa que eu não cortei e haja paciência de cortar tudo isso sereias flores e etc essas flores saem do meu portfólio eu acho que eu mostrei um vídeo dele eu não lembro mais esses aqui são os recortes aleatórios eu não misturo tudo porque às vezes eu acho que pode ter alguma influência diferente não sei mas voltado pra moda uns recortes aleatórios de revista que tá preso e saiu mais copa de look etc isso aqui inclusive foi uma colagem isso aqui é uma das ilustrações da Catarina Gushiken olha o nome dela ali então eu guardo tudo aqui tá tudo embaixo aqui no cavalete quando eu precisar eu ainda tenho alguns livros de imagens de referência que eu tenho pra ilustração e tal mas nesse caso esses livros eu não corto nem nada esse aqui é o envelope mais grosso que eu até meio que fechei ali porque tá caindo tudo é sempre referência de revista de moda então busquem entender a sua referência quais são os temas principais por que que eles influenciam tanto na sua vida por que que aquela época mexe tanto com você e aí você começa a pesquisar só disso e acumular juntar tudo no Pinterest que daí que você vai começar a usar nas suas ilustrações nos seus trabalhos pra você procurar entender e expressar o que você sente dentro baseado nas suas referências que né vai ser provavelmente muita coisa que você gosta então isso vai influenciar bastante isso é muito legal no processo todo você tipo consegue se ver lá sabe você consegue se identificar por ali isso é muito bacana e isso tanto por é paleta de cor quanto por composição mesmo as formas das figuras das artes e etc né então isso é muito importante olhem mais pra vocês parem de olhar pro amiguinho e é isso gente nossa eu estou com minha boca seca é resumidamente pelo menos eu tenho que resumir né não sei se resumir o mesmo é processo criativo é um troço complexo denso olha a grossura disso aqui só pra colagem e é muito importante que vocês deem mais atenção a isso seja um assunto importante de estudo de muita pesquisa que é infinita não acaba nunca e isso vai com certeza mudar muito o trabalho de vocês e não existe essa de desenhar sem referência tipo quando eu tivesse os 90 anos talvez vocês consigam mas até hoje eu não consigo nem qualquer outro artista muito foda possa conseguir porque isso é com o tempo e é muita pesquisa traz muita pesquisa enfim ufa espero que vocês gostem compartilhe isso com todo mundo que você conhece que desenha sei lá qualquer momento da sua vida que tenha a ver com autoconhecimento não sei pode ajudar ele de alguma forma se você gostou desse vídeo dá uma curtida comenta aí embaixo do que você achou se inscreve no canal se você não é inscrito e durante esses meses talvez eu dê uma assumida porque como eu falei no vídeo anterior eu vou estar preparando todo o conteúdo do curso online de aquarela sim vai ter porque agora eu tô em época de pós-graduação quase chegando no TCC eu não vou ter tempo nenhum de dar aula presencial então a gente tenta se antecipar ao máximo porque a gente já sabe o quanto que a gente demora em fazer algumas coisas e eu vou preparar conteúdo muito legal pra vocês meus planejamentos que eu tô pensando aí e o curso de aquarela que eu tô muito feliz em fazer isso e eu vou avisando pelo grupo do Facebook que o link tá aqui embaixo vocês têm que ir lá entrar no grupo porque é lá que eu vou avisar tudo além de óbvio algum vídeo aqui no canal e é isso gente me sigam lá nas redes sociais que eu tô sempre falando alguma coisa e acho que é isso só estou suando porque é muito difícil gravar com tudo fechado com os barulhos lá na rua então é isso tchau gente até em breve e aí